RETOMADA MANÉ Deixa de caô, eu sou da independente, a mais temida o terror Ei, alô porcada, alô torcida de cuzão, vai caralho independente, tem que tem de polição Vem a manchar com os galinhas, eu sou corredor, eu sou da independente, a mais temida o terror Ei, porco, deixa de caô, eu sou da independente, a mais temida o terror Ei, porco, deixa de caô, eu sou da independente, a mais temida o terror Não somos gari, mas varremos geral, independente, o bonde do mal Não somos gari, mas varremos geral, independente, o bonde do mal Se pega pra um, pega pra geral, independente, o bonde do mal Se pega pra um, pega pra geral, independente, o bonde do mal E o solo pode parar, vamos que vamos E a retomada vem assim, hein Corre, Leandrinho É isso mesmo, Luizinho Vamos que vamos E a mancha é que aguenta em qualquer dia, tamo aí E a mancha é que aguenta em qualquer dia, tamo aí E a galinha é bom, retiro em qualquer dia, tamo aí Demorou, demorou, demorou E a galinha é bom, retiro em qualquer dia, tamo aí Isso mesmo, torcida independente aí, ó E agradecer aos demais aí, ó E fecha com nós aí, retomada Salve aí Irmão Lamparina Irmão Necão Toda a família aí, em geral, Zona Norte, Zona Neste, Zona Sul, ABC E o centro, hein, meu Vamos que vamos, hein Não marca com nós não, que não vai pegar, hein Torcida independente, retomada Um abraço aí pra geral Vamos que vamos E é isso mesmo Vamos que vamos Fui E é isso mesmo